Natural de Pitangueiras, interior de São Paulo, Carla Sarne é formada em odontologia. Atuou como dentista por 12 anos, mas hoje é proprietária da maior rede de clínicas odontológicas da América Latina, a Sorridentes, que conta com 254 unidades em 16 estados do país. A empresária esteve em Caxias, onde participou de um evento do Sebraio em Pretec Day, e falou a nossa reportagem. De família humilde, a empresária afirma que teve que empreender por necessidade. E ela sempre disse muito para mim, para minha irmã e para o meu irmão, que nós teríamos que ter um diploma, pois um diploma fazia muita falta para ela. A minha mãe abriu uma lojinha de roupa pequena, eu comecei a trabalhar na loja desde os 7 anos de idade, depois eu prestei o vestibular de odontologia, quando eu tinha 16 anos, eu estudava para ser professora, só que aí veio um grande desafio, como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha cidade, se eu não podia contar com recursos nenhum da minha família. E aí eu comecei a vender roupas na faculdade, à noite, depois que eu saía da faculdade, nas repúblicas, e cheguei a vender até água na porta da faculdade. Meu apelido chegou até a ser camelô, porque eu sempre tinha uma mochila nas costas e eu tinha alguma coisa para vender. Depois de formada e de constituir uma boa carteira de clientes, o sonho de oferecer um serviço de qualidade se tornou realidade, ao construir a própria clínica, que depois se transformou em rede. E eu formei com um propósito que era fazer uma odontologia de primeiro mundo, independente do bolso da pessoa, independente se ela era rica ou pobre, ou classe A ou classe C, ou classe D, o que iria era fazer uma odontologia moderna, séria, para que todos pudessem ter um tratamento de qualidade, porque eu sempre acreditei que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade era um direito de todos. E eu comecei a ter diferenciais, vou dar um exemplo para vocês. Se o paciente não podia vir no horário normal de atendimento, eu atendia ele mais cedo ou mais tarde. E essa flexibilidade foi me trazendo cada vez mais clientes, tratar o paciente como um único, conhecer ele pelo nome, cuidar do paciente de verdade. Eu cheguei a ter filas de espera de até um ano de pacientes para passar comigo. A frente de uma rede de franquias que só em São Paulo são 170 unidades, das mais de 250, está expandindo agora para o Nordeste. Já são três franquias em Teresina, no Piauí, e duas em São Luís, no Maranhão. O grupo, hoje com cinco empresas, fatura anualmente mais de 340 milhões de reais e possui mais de 4 milhões de clientes. Carla Sarne afirma que seus empreendimentos são sustentados pelos pilares, qualidade, acesso e preço justo, além de conveniência. E deixa um recado aos empresários, comparando o empreendimento a um bebê. Muitas pessoas abrem uma empresa e já logo no início desistem dela. Eu brinco e falo que a empresa é como um bebê. A gente tem que trocar fralda todo dia, ficar em cima. Um bebê dá bastante trabalho. Uma empresa no começo dá muito trabalho, até ela criar corpo, depois ela vai gatinhar, depois ela vai começar a caminhar. Então essa determinação, esse foco, esse propósito te faz continuar caminhando. E sonho, na minha opinião, tem que ter prazo. Porque se você deixar o sonho solto, você corre o risco de passar por essa vida sem realizá-lo.